Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cláudia Sério Crochês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Então pessoal, olha, não esquece de deixar o joinha, tá bom? E comentar antes de vocês assistirem todo o vídeo, deixe o joinha, tá bom? Que aí se vocês por acaso desistirem de assistir o vídeo, vocês já deixaram o joinha, porque ajuda muito aqui o canal, tá bom? E se vocês puderem também assistir o anúncio, fiquem à vontade. Bem, hoje eu vim aqui trazer para vocês essa produção aqui, tá? Encomenda, tá bom? Encomenda desses jogos de soplá para o dia das mães. Então pessoal, eu usei o fio B&B, tá? Barrabantes B&B, os dois são B&B, tá bom? Esse fio 6, de 1 quilo, e esse aqui. Eu usei um desse e abri esse para usar um pouquinho para eu terminar de fazer aqui, ó, os brindes da cliente, tá? São porta-copos. Esse porta-copos, gente, eu fiz ele assim. O que acontece? Eu ia fazer com tulipinhas, só que ficou muito bruto o trabalho, não deu muito certo, eu não gostei muito. E aí eu preferi fazer assim, só com os picôs em volta, tá vendo? Eu gostei bastante desse jeitinho que ficou o porta-copos. Então esse aqui são os portas-copos, são 6, eu vou dar os 6 de brindes para minha cliente. Bem, então são 6 porta-copos de brinde e 6 soplá coração tulipas, que tem um passo a passo aqui no canal, tá bom, gente? Esse soplá coração tulipas. Ele tem 183 gramas, já pesei, tá bom? 183 gramas cada um. Eu fiz 6, gente, meu dedo ficou doendo de tanto fazer tulipas. Eu não sei porquê dessa vez minha mão ficou doendo. Da outra vez eu fiz um soplá também tulipas, não tinha sentido dor. Mas aí depois que a gente termina de fazer, dá uma descansada, aí melhora, aí volta de novo a gente fazer, né? O que a gente não pode é parar. Então aqui, olha, eu gastei 1,125 gramas para eu estar trabalhando nesse soplá todinho aqui, no total, incluindo os barrapantes verde e o vermelho, tá? E aí eu fiz uma promoção de lançamento, pessoal. O preço que eu vendi esse soplá aqui foi de 20 reais cada um. Ah, Cláudio, sério, mas tá muito barato. Gente, realmente não tá, nossa, um preço muito alto, mas tá um preço justo por ser lançamento, ser especial dia das mães. Esse aqui vai ser presente, a cliente com propriedade presente. Inclusive, eu já até falei num videozinho que eu fiz, tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei sobre essa cliente. Então, eu fiz assim a 20 reais cada um. Eu tava fazendo uma promoção. Então, ela me pediu 6 unidades e eu fiz, ainda fiz os brindes. Ainda fiz com desconto e ainda vou dar brindes. Os brindes vão ser porta-copos. E aí eu vou mandar direitinho embalado pra ela. Depois que eu embalar, eu volto pra mostrar pra vocês os corações embalados bonitinhos, tá bom? Tchau. 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 Essa é a antiga, porque a nova acabou A gente não fez outra Aí coloquei aqui um coraçãozinho escrito Que é um mesa posta Um suplá mesa posta coração Escrevi aqui um poeminha Sobre receber um presente Feito à mão E coloquei aqui sobre a lavagem Tudo à mão, porque eu não tenho nada impresso aqui Então, por enquanto, está tudo escrito à mão mesmo E é isso Agora é só colocar nessa cola Que eu uso umas bolsas Aquelas bolsas boca de palhaço Vou mostrar pra vocês Olha só, pessoal Eu uso essa cola Na verdade, eu uso a rosa Ou eu comprei agora também uma branquinha Com a letrinha rosa escrito É bom ter você como cliente Só que eu comprei a pequena Não vai caber Então, eu vou ter que colocar Nessa aqui A rosa minha acabou E eu estou com essa preta aqui Eu vou ter que colocar ela Mas aí, como ela vai dar de presente Quando a embalagem chegar na casa dela Ela vai tirar daquela sacola Vai entregar assim E você que ficou até o final do vídeo Não esqueça do meu joia E você que não é inscrito Se quiser se inscrever Se gostou do conteúdo Ficar aqui com aquela série Se quiser se inscrever Fique à vontade de se inscrever E a gente também tem a opção Seja membro Eu não falo muito dessa opção Porque eu não ofereço muito para vocês Para querer que vocês sejam meus membros Mas se vocês gostarem do conteúdo E quisessem ser membros Vamos ter vários, é claro Benefícios Para quem é membro Tá bom? Beijinho, tá gente? Fica com Deus Tenham um ótimo fim de semana Que Deus abençoe a todos vocês E olha Força na peruca Vamos continuar firme na luta Nada de desistir, hein? Tchau, tchau